Fica aí pro pessoal ver o tamanho do espaço, fica aí. Olhem o tamanho que tá ficando, gente. Olha onde tá a raíça, dá um tchauzinho, Isa. Olá, pessoal! Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E esse é o quê? O oitavo, não, nono, nono diário da obra. Eu tô assim, super feliz, gente, sim, de verdade, sério, eu tô muito feliz. E eu vou mostrar pra vocês como que tá agora e esse vai ser o último, porque daqui agora só o tour, com ele tudo pronto, com a casa toda pronta já, já pra depois, pra decoração. Então, esse eu acho que vai ser o último diário da reforma, eu acho, talvez mais um só, depois desses, que eu quero mostrar pra vocês. Então, o grosso, se pode se dizer assim, já foi, né, mas os acabamentos agora que vai acontecer por dentro da casa. Eu tô assim, chocada. Então, vem comigo. Já quebrou aquela parede que ficava aqui, né, que tinha janela e já aumentou tudo isso, como vocês podem ver, já tá até rebocado essa parte, falta rebocar essa. Mas, assim, olhem só o tamanho. E, gente, vocês não têm noção do quanto eu quero ver já as portas colocadas, tudo certinho, porque vai ficar muito bonito. E aí, ó, falta fazer os acabamentos aqui dentro mesmo. A parte de fora, pra eu poder mostrar pra vocês, a parte de fora também já tá rebocada. Ó, tá vendo? Então, é só passar a massa corrida pra pintar. A parte de fora também já está rebocada, falta fazer o contrapiso. Mas, assim, é mais os acabamentos agora. Eu queria deixar isso registrado, porque, gente, cada hora que eu ver a casa pronta, eu quero lembrar da vitória que foi. Sério, porque olhem isso. Gente, vai ficar muito... Da parte da cozinha eu não vou mostrar, porque daqui, realmente, daqui da cozinha eu só vou mostrar agora pra vocês alguma coisa só do tour mesmo. Ou quase do tour, assim, eu não vou mostrar mais alguma do que a gente já fez. A gente já fez, já mexeu nela depois do último tour que eu fiz da saga cozinha. Então, o que eu fiz agora eu não vou mostrar. Agora vocês vão ver só no tour mesmo. Mas, assim, vocês não têm noção do quanto tá ficando, assim, realmente como eu queria, sabe? Como eu imaginei que iria ficar. Tá ficando realmente muito lindo. Então, pra vocês não perderem nada, corre! Já se inscreve aqui no canal se você é novo. Curte o vídeo bastante, que isso o YouTube entende que vocês gostam dos meus vídeos. Que vocês gostam de tá acompanhando tudo. E aí eles entregam todos os conteúdos pra vocês, tá bom? Um grande beijo da Lu. E não se esqueçam também de se inscrever. Não se inscrever não. Não se esqueçam de me seguir lá no Instagram, que é arroba lupra do cunha blog.